Estar com o nome sujo restrito, você se sentir incompleto. Choro todos os dias. Choro, preocupação, como que eu vou fazer no amanhã. Eu consegui fazer um cartão na época e eles me deram um limite. Eu estava fazendo algumas diárias e eu estava conseguindo mantê-lo. E aí, acabei perdendo as diárias pela pandemia. Essa dívida começou a virar uma bola de neve. Eu pagava só o pagamento dado os juros. E ela foi ficando maior, foi ficando maior. E se eu tivesse o nome limpo, talvez eu poderia fazer um cartão, comprar a balinha para me sair vendendo, fazer brigadeiro, fazer alguma coisa para poder eu manter a minha casa. Por mais que para alguns mil reais não é muita coisa, um pai e uma mãe jamais tira, vai tirar um valor para pagar o nome e deixar seu filho passar fome. Então, houve uma oportunidade de pagar no valor de 109 reais. E aí, quando eles fecharam esse acordo, eu já me direcionei correndo e consegui fazer esse pagamento. E hoje, eu sou a pessoa mais feliz com o nome. Eu posso hoje chegar e ser uma cidadã completa. Agora, o nosso sonho é a reforma. Então, a gente está conseguindo isso devagarzinho. Pode entrar. Hoje, a gente tem essa dignidade do piso. A gente tem a parede reformada. A gente tem lazer melhor. Essa é a Débora, de 15. Essa é a Miriam, de 3. O Peter são que está aí conosco. Emily, que era bebê ainda, que é de 19. Consegui comprar meu material através do meu nome limpo. Estou conseguindo arrumar minha casa. Estou conseguindo fazer o meu muro através do meu nome limpo. Você vê um sorriso de um filho seu. É imenso. Confie, confie, continue confiando, porque o programa Desenrola vai chegar aí até você. Assim como hoje eu estou tendo a oportunidade de ter dado esse salto através desse pagamento da minha dívida, eu também tenho fé que vai chegar até vocês. Desenrola vai chegar até vocês. E aí